E aí, toma! Ah, Kyoko? O que que foi? O que você tá fazendo? As férias de verão começaram agora! Vamos pra praia, o sol tá uma delícia e a água tá bem geladinha! É mesmo, queria ir ao rio, mas não permitem crianças que vão sem os pais. Não se preocupe com isso. Tá quente, por que você me arrasta pra todo lugar? Uhul! Vem, a água tá uma delícia, toma! Não sai pulando assim na piscina, você nem passou protetor! E alá, a saia combinou contigo! Eu não tive escolha, a partir do fundamental nós temos que usar o uniforme obrigatoriamente, caramba! Ah, se por baixo eu tenho que usar shorts, então por que preciso da saia? Ah, não fica pirando nessas besteiras! E você acha que isso me importa? Olha bem pra minha cara! E o que aconteceu com o seu cabelo? Veja pelo lado bom, agora com certeza você parece mais feminina! Ai, ai! Mudando de assunto, que clube você vai escolher? Toma! Eu tô em dúvida entre o de basquete ou o de vôlei! Olha, sinceramente, se for pra escolher um clube, que seja um que eu não precise ficar tanto tempo e fique tranquilo, sem precisar fazer nada! Ai, você é tão chato! Sério, você é muito tedioso, toma! Toma! Me ajuda a chegar em casa, eu esqueci meu guarda-chuva! Ai, ainda bem que você sempre aparece no momento certo! Que? Ô, calma aí! Olha, não sei se você sabe, a gente não é mais crianças! Você não tem vergonha de ficar pedindo esse tipo de coisa, não? Vai mesmo deixar a sua amiga debaixo da chuva? Que cruel! Ah, nós vamos pra faculdades diferentes no começo da primavera, certo? Sim! Eu ainda não consigo acreditar! Ei, faz anos que eu não como aquele doce! Ah, bom... Quando eu ir pra faculdade, eu não vou mais poder comer ele! Eu preciso aproveitar agora! Eu te avisei, e eu tô te falando! Se continuar comendo desse jeito, você vai engordar pra cacete! Ah, não se preocupa, eu vou me exercitar bastante na faculdade! Afinal, consegui uma recomendação pra bolsa esportiva! Ah... É... Sério, isso? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!